Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, gente. Olha só essa dica que eu tenho pra você nesse mês das mães. No mês das mães, a Vancar e seus parceiros vão presentear você, mamãe. São mais de 50 prêmios. Entre eles, 5 fogões, 5 geladeiras, 5 vouchers de mil reais, entre outros prêmios. Que presentões, hein? E pra participar é fácil. Faça uma compra com o seu cartão Avancar a partir de 100 reais. Faça uma dedicatória e envie com o comprovante da sua compra pro WhatsApp 999774644. E pronto, você já tá participando. O sorteio vai ser no dia 12 de maio, às 9 da manhã, na Rádio Nativa. E a entrega dos prêmios na TV, aqui no Agora. E se você ainda não possui o cartão Avancar, corra! Solicite logo o seu. Participe desse show de prêmios Avancar. Com o Avancar, você só tem a ganhar. São 11 horas e 42 minutos. Você que tá do outro lado, fica ligado com a gente. 3307-3951. 3307-3952. E nosso WhatsApp também tá ligado com você que tá do outro lado. Gente, olha só. Rocam deteve uma dupla de infratores com vários tipos de drogas e uma espingarda. A situação toda aconteceu lá no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Quem traz pra gente é Bruno Fonseca, Ivan. Bruno Fonseca, que vai cedo logo pra fazer a nossa ronda policial e trazer as notícias pra gente. Vai trazer mais esse destaque de polícia pra você que tá do outro lado. Bruno, conta pra gente a história. Pois é, Márcia. A Rocam deteve uma dupla de infratores com vários tipos de drogas e uma espingarda no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Os policiais detiveram na tarde desta terça-feira o infrator Fernando Cordeiro, de 23 anos, e um menor de 16 por porte ilegal de arma, de fogo e tráfico de drogas. Foi por volta das 3h30 da tarde de ontem que a polícia recebeu a denúncia, né, em que a dupla estava comercializando entorpecentes na rua H, lá no Jorge Teixeira. E olha só, Márcia, realizadas aí todas as investigações, a polícia localizou um dos infratores com uma certa quantidade de drogas e em seguida ele denunciou a localização do outro comparsa dele, que estava ali escondendo drogas e uma arma de fogo na residência dele. Então foram apreendidos com eles, olha só, uma espingarda do cano cerrado, sem munições, 17 trouxinhas e uma porção com 100 gramas de maconha do tipo skunk, 14 trouxinhas com uma porção aí de 50 gramas supostamente de óxido e uma porção de 50 gramas com aparência aí de pasta base de cocaína e uma balança de precisão. A dupla foi apresentada no 14º DIP e vão ficar à disposição da polícia. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca, que hoje está muito gato com essa blusa laranja, dando uma pinta aqui no programa da comunidade e trouxe mais um destaque de polícia para você que tem do outro lado, para a gente ver essa dupla aí, ó. Essa dupla é uma dupla de traficantes, infelizmente, é uma dupla de traficantes. É menor de idade esse outro aí, né? A gente está vendo aqui que está embaçado ali, as imagens é menor de idade. Então a gente vê aí um cabra adulto e outro que não tem muita coisa na cabeça. Porque se tivesse muita coisa na cabeça, era mais positivo na vida, enfrentava o caminho aí com um pouco mais de determinação e de caráter e ia estudar, em vez de ficar aqui fazendo tráfico de drogas. E a gente vê mais esse destaque de polícia para você que tem do outro lado. E a gente vai trazer ainda... O que é, diretor? Olha, olha, gente, isso aqui é vestinha. Isso no Jorge Teixeira, isso aqui é coisa grande. Uma mulher foi presa em flagrante com uma mala cheia de drogas. Essa mala ia para São Paulo junto com essa mulher. Só que, mais uma vez, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes conseguiu interceptar essa mala aí. Não foi, a mala não foi embarcada, a mulher foi presa e a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. Se eu não me engano, já deve ser o oitavo caso. Oitavo ou nono, viu, minha gente? Vamos lá, vamos ver se vai completar 10. Vamos logo ver se vai completar 10, porque não é possível. Esse início de ano foi muito complicado para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes com essa questão de tráfico interestadual. A gente está trazendo para você aí mais uma apreensão de uma mala com 10 quilos de drogas e mais uma mulher foi presa. Daqui a pouco a gente vai trazer esse caso para você que tem do outro lado. Daqui a pouco a gente vai trazer esse caso para você que tem do outro lado, viu? Não é a primeira vez, deve ser a oitava vez que a gente vai trazer para você casos de apreensão de malas e prisões de pessoas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. 11 horas e 46 minutos. Olha só, minha gente, Bruno Fonseca vai trazer para a gente agora informações. É sobre os pontos de ônibus, as paradas de ônibus. A gente sabe que em Manaus só tem duas estações, né? Ou chove muito ou faz o sol de rachar. E nas duas situações, a parada de ônibus, onde as pessoas ficam lá esperando o transporte coletivo, tem que ser de um jeito que dê sobra quando está fazendo sol e proteja quando está fazendo chuva. Pois é, o Fonseca vai trazer agora para a gente uma denúncia, a denúncia da comunidade, onde não tem nenhum nem outro. Não tem nem parada de ônibus para fazer sol, para proteger do sol, nem parada de ônibus para proteger da chuva. A pessoa fica ao relento lá. Se estiver fazendo sol, queima o coco. E se estiver chovendo, vai chegar no trabalho todo molhado. Bruno, traz para a gente a denúncia da comunidade de hoje, Bruno. Olá, Márcia. Nós estamos ao vivo aqui na Torquato Tapajós, no São Pedro, na zona norte de Manaus. E olha só, Márcia, estou te esperando aqui para te chamar. Tem uns 10 minutos, mais ou menos, e eu estou pingando de suor. Mas olha só, a gente está vendo aquela parada de ônibus ali, já do outro lado. É um outro bairro já, né, Márcia? Qual é o bairro mesmo, minha produção? Santa, Cidade de Deus. Já é Cidade de Deus, outro bairro. Olha ali, já é outro bairro ali do outro lado. A gente está vendo ali, aquela parada de ônibus bonitinha, né? Tem a proteção, telha de barro. E agora, Márcia, olha só, a gente vai agora para cá. Atenção. Tcharam! Olha só, um poste servindo como parada de ônibus aqui para as pessoas. Pode um negócio desse, Márcia Lasmar? A gente está vendo aqui que tem alguns alunos da polícia aqui, da escola militar. Tem algumas pessoas que ficam aqui. Ainda agora estava chuviscando. Aí teve aquela sensação térmica, sabe? Quando a gente entra no... Sai do calor e entra no frio. Ainda agora teve essa sensação térmica. Essas pessoas aqui, todos os dias, ficam sem proteção, Márcia. Sem proteção, aqui não tem proteção. Olha só, só a iluminação de LED ali, ó. E mal ainda. A gente vai começar agora aqui com o Neymar, que mora aqui, né? Neymar, que mora no São Pedro. Sim, mora no parque de São Pedro. E aí, Neymar, dois anos já, assim, tinha antes a parada de ônibus bonitinha? Tinha, tinha, Bruno. Aqui, logo na frente aqui, tinha a parada de ônibus. Só que o comércio a gente tirou, sem como deixar a comunidade. E deixando a comunidade para a mercê, necessidade. E nós aqui pegamos chuva, como vocês estão vendo aí, os alunos aí. As pessoas vêm pegando chuva, sol. Mas não vão morrer por causa disso. Mas nós queremos nossos direitos como cidadão. Cidadão que pagamos nossos impostos. Nós temos, Bruno, 41 vereadores na Câmara Municipal. Um desse vem para nos, quando ele for eleito, para nos representar. Então nós queremos agora, nós queremos essa resposta agora. E já chega de a gente estar pegando chuva e sol, porque o dinheiro, o dinheiro dos impostos estão lá. Vai para a prefeitura, vai para a secretaria, para a CNTU. Tem condições de fazer a parada, sim. Então, são mais de dois anos. Já são mais de dois anos que tiraram a parada, não consultaram a comunidade. É complicado, né? É muito complicado. Tem criança também, que vem criança de colo. Então, isso, nós estamos querendo que o nosso direito seja visto, seja valido, vale o nosso direito. Tá certo, Neymar. O Neymar é craque aqui no São Pedro. A gente vai conversar agora aqui com alguns estudantes. Mano, e aí? Vai para a escola suado. É, né? É o jeito. Não tem abrigo. A gente reivindica o nosso direito, mas não tem abrigo, hein? O prefeito não ajuda. É complicado, né? Agora tem esse rapaz aqui, todo estiloso aqui, ó. Tá aí que sério? Sou nono ano. Nono ano e já fica no sol antes de ir para a aula e fica aquela melação, né? Aquela meleca, né? Mais ou menos. Olha aí, a gente brinca, Márcia, porque realmente é complicado. Tem mais uma pessoa aqui, ó, para falar com a gente. O senhor também é usuário de transporte coletivo? Isso, com certeza. E aí fica nessa meia sombra aqui, né? Tem que dar um jeito aqui, aproveitar a sombra do poste para poder se proteger do sol. E além disso também, eu gostaria de falar, né? Sobre a... Aproveitando esse gancho dessa reportagem, falar sobre a nossa feira que a prefeitura prometeu para a gente, né? E a gente trabalha na mesma situação daqui da Parada do Ônibus, no sol, no sol quente. E quando vem a equipe da prefeitura, ainda leva todo o nosso material. A gente pode fazer uma reportagem sobre esse assunto, a gente está ao vivo falando sobre o abrigo de ônibus. E a SMTU respondeu. Vem cá, Neymar, vem cá, gente. É o seguinte, só não passa na frente da câmera, rapaz. Olha só, a SMTU respondeu que estão estudando o caso. E vai ver aí o prazo certo para colocar o ponto de ônibus perfeitamente como era antes. Beleza, Neymar? Mas é o seguinte, nós queremos uma data certa, nós já estamos, já esgotou a paciência, já esgotou a paciência com os vereadores, com a prefeitura, com a SMTU. Nós não podemos mais esperar. Ah, certo. Eu tenho certeza que Aldo Albuquerque, diretor lá, já vai dar o jeito lá para vir com certeza aí no tempo mais ágil possível. Enquanto isso, a gente fica aqui esperando, né, Márcia? Sentadinho de boa aqui no Parque São Pedro, nesse sol quente. E olha só, agora a gente vai voltar aí para o estúdio, mandar um abraço para o meu amigo aí, o Henrique Duarte, que está arrebentando, rapaz. Parabéns pelo seu sucesso, é muito bom ver amigos de infância arrebentando aqui na cidade de Manaus. Beijo, Márcia, volto com você no estúdio. Peguei, viu essa história com essa combinação. Ele disse a nota, diretor? Disse a nota? Disse, né? Então, olha aí, o Bruno Fonseca está te mandando o beijo, tu nem está aqui, né, Henrique? Depois tu devolve para ele. Tu ouviste? Está lá no suíte ouvindo. Olha, gente, 11 horas e 52 minutos. É porque os alunos que você estava vendo ali na reportagem do Bruno, são os alunos lá do Colégio Militar da Amazônia, que estão indo para a escola e são tudo criados ali, olha, na casca grossa, né? Porque o pessoal que é militar exige disciplina e ele não refresca ou não. Mas que é uma carne de pescoço, você ficar no sol e chegar todo suado na escola é duro, né, não? E ainda bem que não está chovendo, porque quando chove, guarda outra roupa dentro da bolsa, porque vai ter que trocar quando chegar lá, viu? Então, 11 horas e 52 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando essa edição do nosso programa da Comunidade, para, 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 para. Está tão bem mandado esse Ricardinho. Tem dica? Vem cá comigo, vem. Gente, olha só. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção, porque você não tem que tomar um cálcio qualquer. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O meu médico falou que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea. E ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitrã, voltei ao médico, refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitrã é ótimo. Está vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo Calcitrã MDK. Que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com o Calcitrã você vai ficar osso duro na queda. A linha Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 54 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Preste atenção só nessa notícia que a gente vai trazer para você aí. Infelizmente, a gente vai trazer... É para fazer um teaser, já está para chamar a reportagem, diretor. Vamos chamar. Olha só, gente. No início do programa, a gente falou sobre vários destaques do programa. Em um deles, eu falei sobre a violência contra a mulher e como ela ainda é presente. E, infelizmente, esse destaque que a gente vai trazer agora para você é mais uma denúncia de violência contra a mulher, só que dessa vez dentro do batalhão militar. Foi uma policial que foi vítima dessa violência. Mas quem vai contar para a gente direito essa história é o Juscelio Baiba, aqui na tela. Me conta, Juscelio. Foi isso mesmo. O caso foi denunciado ontem pela Associação dos Praças da Polícia Militar, depois que uma soldado da PM, que não teve o nome divulgado, registrou um boletim de ocorrência na delegacia especializada em crimes contra a mulher. Segundo a associação, a soldado acusa o major Marivaldo de Souza, França, o atual subcomandante do CPANorte, pelos crimes de violência doméstica e estupro, que teriam ocorrido no mês de março deste ano, nas dependências do comando da Força Tática, na Cachoeirinha, na zona sul aqui da capital. Na ocasião, o major Marivaldo era o comandante da Força Tática. A soldado explica no boletim de ocorrência que manteve um relacionamento amoroso com o major por cerca de oito meses, mas rompeu o namoro ainda em outubro do ano passado. Na ocasião em que o major teria ficado com raiva e, em março deste ano, a teria chamado para dentro da sala dele, no comando da Força Tática, onde teria cometido os crimes. Ela disse que, durante o depoimento no boletim de ocorrência, que teria tentado se desvincular dele, mas ele a ameaçou e a teria agredido e, na sequência, tirado a roupa dela e a violentado sexualmente. A Associação dos Praças da PM disse que já levou o caso ao conhecimento do comando da Polícia Militar e também ao Ministério Público do Amazonas. Até o momento, a Polícia Militar não se manifestou sobre o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Olha só, gente, caso grave, extremamente grave. A gente não pode esquecer do caso da policial do Exército, nesse caso, da Polícia do Exército, da Roxana, que acabou sendo assassinada por um colega de farda. Isso foi lá para 2008, 2007, ou melhor, por ali, mais ou menos ali, 2008, 2007. E a Roxana foi violentamente assassinada com uma facada no pescoço. Eu estou dando detalhes que é para a gente poder ficar alerta com relação a isso. Esses relacionamentos que acontecem dentro de corporações ou até mesmo dentro de empresas privadas tendem a ficar disfarçada dessa violência com um desentendimento que é fora, que é muito caracterizado fora do ambiente de trabalho. Só que a gente não pode ignorar essa violência. Ainda mais quando essa violência vem daquela pessoa que, na nossa visão social, tem que coibir a violência. E eu estou aqui falando dos policiais militares, estou falando daquelas pessoas que, por causa da farda que veste, têm uma obrigação social de justamente evitar que essa violência permaneça e fique na nossa sociedade. E aí, quando a gente vê aquela pessoa que deveria garantir a segurança das famílias, acaba sendo o causador dessa violência, a gente para e exige um cuidado redobrado. Uma cobrança redobrada da corporação para que se esclareça esse fato. É imprescindível que a gente escuta isso aqui. É o policial militar que traz a paz, é o policial militar que garante a nossa segurança, é o policial militar que atende as denúncias de violência doméstica, quando a gente liga desesperado, quando uma mulher está sofrendo qualquer tipo de violência. Então a gente não pode conceber que parta do policial militar essa violência. Que ele seja a pessoa ou o autor dessa violência. A gente, independente de quanto tempo durou o relacionamento dos dois, se ainda se mantém aquele vínculo emocional, a violência doméstica pode ser sim caracterizada. E o que eu estou vendo nesse caso aqui é um vínculo emocional, já que ele ficou aí irresignado, relutante em aceitar o término do relacionamento, e esse vínculo permanece. Aí a pobre da policial acabou sendo vítima de estupro. É claro que é um crime que é referente aí, que é mediante a queixa, é um crime considerado de iniciativa privada, a pessoa precisa denunciar porque o constrangimento é muito grande, mas a partir do momento que ela denuncia, tanto a comparação quanto o Poder Judiciário precisam tomar providências. Não se pode aceitar uma situação como essa, ainda mais vinda dos policiais militares. Policiais esses que estão ali para poder garantir a segurança, garantir a segurança da sociedade e é em quem a gente confia para evitar a violência e não para ser o causador dela. São 11 horas e 59 minutos. Por falar em violência, a gente vai trazer agora um destaque para você. Motorista de ônibus de 58 anos foi esfaqueado durante um assalto a um ônibus no Nova Esperança. O caso foi na Zona Oeste, como a gente está trazendo para você, e é o destaque que a gente vai acompanhar agora na tela. Pois é, Márcia, o crime aconteceu no fim da tarde desta terça-feira, na Avenida Coronel Teixeira, próximo a um supermercado. Três homens e uma mulher, Márcia, eles entraram neste ônibus da linha 450, se passaram por passageiros, eles realizaram o assalto, e, Márcia, eles levaram os pertences dos passageiros, levaram celulares, dinheiro, e fizeram todo aquele alvoroço, como a gente está acostumado a noticiar aqui no programa agora. E no momento em que eles pegaram o dinheiro do cobrador, que ele senta aqui, trabalha direitinho, dá o troco, e os passageiros também foram assaltados, tinham pessoas aqui na frente do ônibus, e, em um certo momento, um dos suspeitos a fazer o assalto, a realizar o assalto, Márcia, ele simplesmente mandou o motorista parar o carro, parar o veículo, ali nas proximidades do supermercado, e mandou abrir a porta. Nesse momento em que ele abre a porta, ele desfere uma facada no ombro de Custódio Ferreira, de 52 anos, que trabalha há muitos anos como motorista, Márcia. A gente estava aqui conversando ainda há pouco com alguns motoristas que ficam aqui no terminal da linha 450 e 120, que fazem esse trajeto aqui da Ponta Negra, e vai até a Cidade Nova e volta, vai ali pelo T3, e eles falaram, Márcia, que pelo menos seis assaltos são realizados aqui, só aqui no terminal, né? A ação criminosa, pelo menos seis vezes por semana são registrados. E, de acordo com o Sinetran, mais de 800 assaltos já foram aí registrados aqui na capital em coletivos, o que deixa a gente preocupado e deixa também aí, né, as pessoas que fazem o uso do transporte coletivo aí aflitos. A gente conversou ainda há pouco, a gente vai sair agora aqui, né? Foi como os assaltantes fizeram, eles saíram, eram três homens e uma mulher. Saíram a pé e foram embora tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, Márcia. E, simplesmente, eles levaram os pertences, o dinheiro que não foi informado, e é isso que acontece quase todos os dias na capital amazonense. Só de janeiro até agora foram registrados mais de 800 assaltos. A gente conversou aqui com alguns motoristas e a gente vai acompanhar agora o depoimento deles. Eles pegaram uma parada antes e anunciaram assalto, para eles devagar e pegaram o pertencimento tanto dos passageiros como a renda do cobrador. E, rapidamente, dá louca neles de chegar, esfaquear o braço do motorista, sem ele reagir, porque a gente orienta para eles não reagirem, que a vida vale mais. Eu não sei nem com que palavras te falar, passa tanta coisa na nossa mente na hora, mas, primeiramente, a gente não reage, tenta ficar o mais calmo possível, para não criar pânico dentro do ônibus, nem os passageiros não ficarem nervosos. A gente só faz levantar a mão, mano, pode levar tudo. O que vale mesmo é a minha vida, que não se preocupe, eu não vou reagir, não vou fazer nada, pode levar. E pede também para os passageiros não reagirem, porque qualquer vacilo, o ladrão já está ali querendo o quê? Assaltar e está disposto a matar também. Então, não esperamos nada, só ficamos quietos, pedindo a Deus para que ele saia logo. E damos glória a Deus quando saímos em lesa. Está aí, a gente acompanhou o depoimento deles e a gente vê que todo dia é um novo dia para eles. Eu volto com você no estúdio, Márcio. Obrigada, Bruno Fonseca. Agora, a gente agarra um ódio dessa situação. Eu vou te contar, viu? Que raiva que dá isso. O motorista não reage, está todo mundo lá dizendo calma, 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 leva o que quiser, mas não faz nada com ninguém. E ainda assim, o cabra safado, com muito ódio no coração dele, com muito rancor e nunca teve amor, vai mais ou menos por aí, acaba agredindo o motorista, deixando o motorista com esse ferimento. Ainda bem que não matou, porque a gente já teve caso, infelizmente, que eles acabam atirando só de maldade no motorista ou no cobrador, mesmo depois de ter levado tudo, mesmo depois de ter roubado os usuários, o transporte público, os clientes, e roubado ali o cobrador e o motorista, ainda assim, resolve fazer, ser agressivo e resolve ser truculento e faz tudo isso. É por isso que quando pega, né, a gente não pode nem falar nada. Fica logo a boca assim, às vezes eu fico indignada, mas a gente vê que quem não apanha em casa tem que apanhar na rua. Porque se tivesse apanhado em casa do pai e da mãe com amor, não estava apanhando na rua com rancor, com raiva, que é a raiva da população. Porque isso aqui é de se indignar. Precisava ter esfaqueado? Já estava parado o ônibus, ele já estava indo embora, ele ainda foi lá e ainda esfaqueou o motorista. Aí a gente tem vontade mesmo de fazer como o Bruno faz. Perguntar, cabra, cabra sem vergonha, sem vergonha, como diz a minha sogra, por que que tu fez isso, bicho? Já não estava indo embora com o dinheiro das pessoas? Já não estava indo embora com toda a renda lá do caixa lá do cobrador, da cobradora, no caso? Por que tu fez isso, cara? Mas, ele já entra porque já são especialistas, porque já são criminosos de carteirinha, com muito antecedente, com experiência, né? E já só falam no juízo. Só falam no juízo. Só falam diante do juízo. E vai dizer o quê? Agora é questão de tempo para a polícia poder identificar quem são esses meliantes, eles se ficavam sem vergonha, que acabaram roubando aí esse ônibus. Porque todos eles foram filmados, e mesmo com o uso de boné, dá para identificar quem é a autoria desse pessoal. Porque o que acontece? A pessoa que conhece, que convive, que está vendo ele andando ali na rua, vai identificar quem é e vai denunciar pelo 181. 181 é aquele número que você pode fazer a denúncia do que é crime, pode fazer a denúncia do que está errado, e você pode ter certeza absoluta que ninguém vai dizer quem é você. É por isso que a população precisa ajudar. É imprecedível que a população denuncie a boca de fumo, é imprecedível que a população denuncie os pequenos furtos quando sabe quem é o autor, e é imprecedível que a população denuncie para que a polícia possa fazer o trabalho dela. 12 horas e 6 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode participar conosco, 3307-3951, 3307-3952. São 12h06, vamos lá que tem dica para você que está aí do outro lado. Vem cá. Gente, olha só, tem coisa mais chata do que trabalhar o dia todo e acabar o dia com dor nas pernas, né? Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tomando remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de varicel e eu comecei a tomar e logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível, eu o adorei. Viu aí? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmaben. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Olha só, gente! Vamos lá que eu vou aproveitar para mandar um beijo para o Jorge Cabocão, que é o amigo do nosso querido Nelson aqui. E ele está pedindo um beijo, peixinho, coração explode para a filha dele, para a Yasmin. Agora o Jorge, o Nelson mandou a caricatura do Jorge Cabocão, mas eu não tenho como mostrar, tem que mandar lá para a produção. Jorge Cabocão que está assistindo o programa, está achando o bicho, ele sempre assiste a gente, obrigada pela audiência. E um beijo para a Yasmin, coisa mais linda que é a filhota dele. Um grande beijo para todos vocês, beijo, peixinho, coração explode, Yasmin. Beijo, peixinho, coração explode. Doze horas e oito minutos. Doze e oito, pode ir lá. Doze e oito, você que tem do outro lado. Vamos lá. Vamos conversar agora para quem está... Que tudo é friamente calculado, tá? Presta atenção, vou ficar bem aqui no meio dos dois, porque eu sempre sou recheio. Henrique, e aí agora tu vai falar a agenda de shows para quem está acompanhando a gente ao vivo pela TV. Vamos falar para quem está ao vivo em casa. Porque ele já estava conversando com a gente aqui no Facebook. Sim, sim. Óbvio, você que está ao vivo em casa aí, está nos assistindo. Nesse sábado, a partir das dez horas, na 092, a gente vai estar lá. Henrique Duarte fazendo o Melhor do Sertanejo. No Vira, o 092. E no domingo tem uma festa bem diferente, que é no Moai 40 Graus, só que vai ser a edição white, ou seja, todo mundo de branco. Abraço meu parceiro Márcio, Gesso, Paulo, que você está assistindo aí. Dá o endereço. Na Avenida do Turismo, tá bom? Moai Restaubá, nesse domingo. Vai ser dois palcos simultâneos, vai ser duas bandas, uma banda de pagode de Sertanejo, cada uma tocando um bloco. Fazer um negócio bem diferente. E para quem está em casa, se você for de branco, você tem 50% de desconto na sua entrada. Ah, usa branco, gente. Eu adoro branco. O pessoal só não gosta que eu ponha muito branco aqui por causa da luz que reflete, mas eu quero nem diminuir a luz. Porque eu uso branco quando eu quiser. Eu adoro branco. Eu acho que branco é paz, é muita alegria, é muita energia. Ó, eu queria mandar um abraço para o Bruno Fonseca aí, grande amigo meu. Que hoje estava de laranja. De infância, hoje estava de laranja. É, grande amigo meu de infância, né? E abração, um beijo para o meu filho que está em casa, Cauã, que está assistindo. Papai te ama, filho. Papai te ama, né? Beijo, peixinho, coração explode para Cauã. Quer mandar beijo para alguém? Porque é só ele que manda beijo, né? Coisa mesmo. Diz aí, manda aí teu beijo. Rapidinho. Rapaz, você está ligado aí no programa minha mãe, minha esposa, alguns amigos também. Tá bom. Beijo para a mãe, como é o nome da mãe? Gláucia. Dona Gláucia! Um abraço para o meu amigo também, que estava presente agora aqui, o Júnior, o Júnior Gato. O Gato Júnior? É, meu amigão também. Ele é teu amigo? Vixe, me dá meu microfone para cá, sai daí. E um beijo para a esposa, como é o nome da esposa? Kézia Pires. Kézia! Segura aqui para mim, por favor, Henrique. Kézia Pires, um grande beijo também. Vai cantar agora, qual é a música que tu vai tocar agora? Vou cantar, acordando o prédio, para acordar todo mundo que está em casa. Acordando o prédio? Para acordar todo mundo que está em casa. Então, toca que eu te escuto, daqui a pouco a gente volta aqui, não vai para o intervalo não, vamos voltar aqui agora, viu? Toca aí. Não desafina meu violão, já falei. Vamos lá, igão. Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã. Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos, o que era para ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja para o povo, enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja para o povo, enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Hoje é dia de farra, pifo, gay! Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Sentir o cheiro dela, porque eu nem me lembro mais. É tudo o que eu planejo, acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar. Mas todo fim de tarde, a galera me aciona. Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona. As luzes tão buscando, Henricão tá tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só varra, pingue e foguete. As luzes tão buscando, a Gade tá chegando, Bruno e Marquete, e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só varra, pingue e foguete. Gente, hoje o programa tá show. Só porque hoje é quarta, hoje teve música. Adoro quando tem música na quarta-feira. E na quinta, e na terça, e na segunda também. Todos os dias. Todos os dias, é ótimo ter música. Henrique, dá tua rede social rapidinho aí, pro pessoal que tá em casa. Henrique Duarte Oficial, Henrique Duarte com CK, o Henrique aí, bem diferente. Henrique Duarte Oficial, tanto Instagram quanto Facebook. Tá bom? Contato pra show, o seu é ligar aí, 992-568-832, e você vai ter o HD aí, fazendo uma festa junto. Show bem diferente, vem pra cima. Mas tua mãe te registrou assim, ou é por causa do Instagram? Não, não, não. A mãe que registrou assim mesmo. Henrique com CK. O meu pai ainda queria pior ainda, Luiz Henrique e Luiz com Y, minha mãe que não deixou. Minha, nossa senhora. Tá ótimo, ficou ótimo. Fica aqui, que eu vou bem ali, que eu recebi uma visita, tá? Porque a gente recebe visita aqui também no programa. Fica aí quietinho, tá? Eu não gostei de ti, porque tu mandou beijo pro Gato Júlio, mas tudo bem a gente aceita. Fica aqui quietinho, que eu vou bem ali resolver um probleminha. Problema não, é uma solução, né? Então eu vou entregar aqui, vem pra cá, todo mundo vem, vem, todo mundo lindo. Vem cá, se quiser ficar sentada aí, no sofá de vocês. Vamos pra todo mundo lá pro sofá, vamos sentar todo mundo lá pro sofá, vamos lá. Olha, eu tô recebendo aqui a Maria do Bom Socorro e a família para poder receber o nosso Reverso 92, sujeito ao Reverso de Cê. Tudo bem? Ai, meu Deus do céu. Olha que lindo que tá o nosso retorno ali no ar. Maria do Bom Socorro, tudo bem? Qual é o teu bairro? João Paulo II. Vocês vieram correndo pra poder receber aqui o nosso Reverso 92, né? Foi. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Apresenta a família. Essa é a Thalia da Silva Braga, foi ela que ganhou. Tu que ligou, foi Thalia? Foi ela que ligou. Que show, Thalia. Quantos anos você tem? Treze. Treze aninhos? E aquela linda ali? Tem quatro. É tua irmã? É a irmã? É. É sobrinha. Ah, é tua sobrinha. Ah, então tá ótima. Tua neta. Tá ótimo. Tá aqui, Reverso 92, seu jeito reverso de Cê. Quem vai ganhar esse Vale Compras? Você que vai lá comprar? Sim. Empresta aqui então, Thalia. Dá licença aqui, tá? Maria, tu que vai lá, se ajeitar lá toda linda com a Lene Nascimento, é? É. Então tá ótimo. Já sabe onde fica? Não. Fica no iShop em São José e lá na Grande Circular. Escolhe qual é o melhor endereço e pode ir lá. É perto de casa? É, lá na Grande Circular é perto de casa. Então pronto, a gente já facilita logo a tua vida. Vai lá e procura Lene Nascimento, tá bom? Lene Nascimento? Lene Nascimento, lá na Reverso 92. Tá bom? Tá bom. Obrigada, obrigada, Thalia. Obrigada a você. Que linda! Tá nem aí pra mim, deixa, não tem problema. Henrique, pode tocar de novo. Tocar de novo? Taca de novo. Simbora. Lembrando que sábado, tá bom? Na 092, a partir das 22 horas, domingo, no Moai, White, edição, todo mundo de branco aí. Ah, pediu com eles. Já já a gente tá de volta, não sai daí não. Simbora. Hoje eu tenho certeza Se bebendo eu trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela Tá facinho de eu fazer uma besteira Tem um litro e um papo vazio Um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora no parque em poço E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora no parque em poço E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Está na minha vida Ou a vida dela É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela E tá facinho de eu fazer uma besteira Tem um litro e um papo vazio O celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora no parque em poço E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora no parque em poço E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Está com minha vida Ou a vida dela Pegar meu violão Um copo, uma cerveja Um whisky e um cigarro Eu não tô nada bem Eu vi minha ex beijando Outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade Chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei demais Enganei De novo Quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei pó Por você Mais uma vez O meu coração Deu perder A culpa é sua Se eu tô aqui Jogado No meio da rua Me deixar aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É esse que eu sentia Ontem eu era o amor Da sua vida E hoje sou o quê? E hoje eu sou o quê?